Nós comparecemos aí no bairro do Arnelas, uma via de acesso à próxima BR-116, onde nós deparamos com a vítima deitada ao solo, se encontrava inconsciente, apresentava hemorragias. O corpo de bombeiros iniciou o procedimento de atendimento pré-hospitalar. Essa vítima foi imobilizada conforme o protocolo e conduzida para o Hospital São Paulo para uma avaliação médica mais criteriosa. Fazendo levantamento da situação, a princípio se tratava de um atropelamento. O condutor da motocicleta se encontrava no local, a polícia militar foi acionada, ficando de comparecer para fazer registro da ocorrência.